Fala galera, beleza? Adriano Ferreira aqui do Boomer Studio Tamo aqui gravando umas guitarras aqui Hoje o vídeo vai ser o seguinte Vou responder pra vocês como que é o meu sistema de sample ao vivo Ó, vou explicar pra vocês o que cada coisa faz Essa é uma mesa também da Behringer Não vou lembrar qual que é, tá? Ela tem quatro canais Aí a saída dela aqui E essa saída FX Na verdade ela é uma saída de efeito Mas eu uso pra mandar o sample pro PA Primeiro eu vou mostrar os cabos A organização aqui é muito importante Bom, esse é o primeiro cabo que eu quero mostrar pra vocês Ele é um cabo P2-P10 Que esse cabo faz Primeiro você tem que separar tudo que você quer Ir pro sample ao vivo Back vocal, teclado, sei lá, uma guitarra adicional Depois que você separou o que vai pro PA ao vivo O metrônomo e o sample Tudo cincadinho, bonitinho A responsabilidade é bem grande É muito importante também Todos os samples que for estéreo Assim, coisa que aparece só de um lado de uma caixa Ou do outro Você tem que transformar em mono Pra os dois saírem em um canal só Nesse caso aqui não dá pra fazer sample estéreo Ele tem que ser sempre mono Mono, totalmente mono Lado direito, sample Lado esquerdo Clique Vai colocar num iPod ou um iPhone Qualquer lugar que consiga reproduzir som de qualidade Importante exportar em um Wave Esse cabo aqui Esse cabo aqui, o P2 Você vai ligar no iPod Né, iPhone, sei lá Aqui vai sair um cabo Y Então saiu estéreo aqui Tá vendo? Tem dois risquinhos E vai sair um cabo estéreo Então aqui é o lado direito E aqui é o lado esquerdo Clique e sample Precisa ser um cabo Y Pra ele sair separado dessa maneira Entendeu? Pra na hora do PA Você conseguir mandar só o sample O sample pro PA Entendeu? Se vazar, clique e ferrou Você tem os dois aqui separados Certo? O que você vai fazer? Eu prefiro Colocar nesses dois últimos canais Que eles viram mono Tá vendo aqui? Tem feito mono Então eu vou ouvir Ele mono Entendeu? Isso é importante Colocou aqui Tá vendo aqui esses Esses knobs brancos Esses são os knobs que vai Vai fazer a sua monitoração Tá? Você vai plugar o fone aqui Nesse caso aqui, ó Eu tô com um extensor Esse é um extensor da Planet Waves Isso é uma coisa que vale a pena Vocês investirem num bom, tá? Porque isso aqui é muito fácil de quebrar E se quebrar na estrada Ferrou Fones Aí aqui você pluga O teu in-ear Então é muito importante Isso é um Um que isole bem, tá? Black Days Ele tá sem a borrachinha Mas é um 425 da Shure Tá? Como eu tava falando pra vocês Então essa parte Esses knobs brancos aqui É o teu fone Então eu aconselho vocês A deixar Num valor Num número, né? Num valor que vocês querem Ouvir Geralmente eu coloco Eu clico um pouquinho mais alto E é isso E não mexe, cara Porque o que você mexer aqui Vai alterar no PA Agora tá vendo o FX aqui? Que eu disse pra vocês O FX é a saída Que vai pro PA Certo? Esse é o canal do sample Eu só vou abrir ele Entendeu? O que acontecer aqui Vai acontecer no PA também Então se por acaso Rolar isso aqui Vai sair o sample Mais clique Então clique Você sempre deixa zerado Aliás, deixa zerado de todos Uma outra dica Muito importante Coloca o sample Mais ou menos no meio Sabe como que é Os técnicos de som De hoje em dia, né? Geralmente a galera Deixa baixo o sample Então o que eu faço? Eu passo o som Com ele no meio Aí no meio do show Eu dou uma Leve aumentada Porque tipo, cara Nunca fica Alto o suficiente, né? Só isso Certo? Aqui esse main mix também Eu deixo sempre no meio E não mexo nunca mais, tá? Isso aqui Ele vai fazer uma grande diferença também Se você aumentar Aqui Vai aumentar no teu fone E vai aumentar no PA também Então isso pode trazer problema Sempre deixar no meio Aqui É o volume do teu fone Esse aqui Você pode aumentar E diminuir a vontade Que não vai Mudar nada no sample No PA Desculpa Certo, galera? Aí o cabo Muito importante Esse é um cabo De 30 metros Que eu mandei fazer Tá? Esse é o cabo Que vai pro PA Então você vai ligar onde? FX Send Lembra que eu falei aqui? FX? Então FX Send Ele vai mandar o efeito Que no caso A gente tá usando Como auxiliar Então a gente vai mandar Esse... Esse... Tudo que abrir aqui No FX Vai mandar pro PA Né? No caso, né? Então novamente Se abrir isso aqui Vai sair clique Aí ferrou, hein? E esse cabo aqui Por que ele é de 30 metros? Você tem que pensar Que assim, cara Atualmente toca Em todo tipo de casa Casa legal Casa pequena Que não tem muita estrutura Então Se de repente Você pega uma casa Que não tem um direct box A sua casa não Sei lá A casa é pequena Sei lá 50 pessoas 100 pessoas Você consegue mandar Esse cabo direto Pra mesa principal Entendeu? Então, cara Geralmente as casas São pequenas Então você manda Do teu sistema Lá pra mesa Entendeu? Por isso que eu Então eu fiz de 30 metros Agora todo mundo pergunta Ah, mesa ou PowerClick? Cara, PowerClick faz a mesma coisa Tá? O lance de você enviar E cabo Y É a mesma coisa Já usei inclusive Por que o lance da mesa? O lance da mesa é o seguinte Quando você usa o fone Por exemplo Esse meu fone de ouvido Ele é um fone que isola muito Mas muito mesmo Eu tenho uma borrachinha Que ele é tipo Uma borrachinha de protetor auricular Sabe? Que ela tem aquelas três bolinhas Assim E isola muito bem Pra mim eu prefiro Assim Porque Cara, a batera é muito alta E a gente tem que cuidar Do nosso ouvido Então eu prefiro Que isola ao máximo E dane-se Entendeu? Quando o evento é legal Eu consigo pedir Uma via de De banda pra mim Esse é o lance da mesa Posso pedir uma via de banda E uma via de batera Separada Dessa maneira Eu consigo ouvir O click e o sample Eu posso aumentar Um pouquinho da minha batera Equalizar Se eu quiser Um pouquinho mais de brilho Que ele lance Essa mesa específica Tem um compressor Geralzão É diferente Desse canal aqui E ele aceita também XLR Então é muito bom O cara pede pra você Ah Você quer XLR ou P10? Às vezes o cara A mesa do cara Não tem e tal Só que Então cara A sua mesa Recebe os dois XLR e P10 Uma outra dica no final Que é esse esquema aqui Que ele é uma É um bag de caixas Ele tá bem velho Você coloca a mesa aqui Coloca umas espumas E tudo mais Fechou Já era Tá pronto Você não precisa Toda vez você vai montar Toda vez você vai tocar Montar a mesinha Não cara Tá tudo assim Então eu enrolo Os cabos aqui Coloca aqui E cara Se eu que Antes de eu entrar Vamos supor Uma banda antes de entrar Eu já consigo deixar montado Entendeu? Porque eu plugo Todos os cabos aqui Ele tem um certo espaço aqui Tá vendo? Tem o plugo na hora que é Gente meu Eu só abro Tá tudo pronto Só meter bala Passar o cabo E já era Aí galera Estamos aqui com o Reaper aberto Tá? Aqui no estúdio Como que funciona esse lance? Quando você for gravar Finalizando o disco de vocês Você tem que pedir Os canais em Steam Em um canal estéreo Vai vir os backs Em um canal estéreo Vai vir todos os efeitos E é assim que funciona Back vocals Bass Distorção Drums No caso tem a banda inteira Beleza Tô tudo aqui bonitinho Certo? O que eu vou fazer? O lance do mono Que eu expliquei pra vocês Eu tô no Reaper aqui Tá? Item Settings Take Channel Mode Mono Down Mix Isso aqui vai acontecer O que eu falei pra vocês O que tá no esquerdo Vai pro direito O que tá no direito Vai pro esquerdo Falei certo? Vai transformar em mono Entendeu? Esse time you're gonna do things on your own way Beleza Agora eu vou abrir um canal de clique Agora eu não lembro Que tempo que tá isso aqui Vamos lá Insert Click Source Aqui o clique Eu tô fazendo isso só como um exemplo Tá galera? Direita Sample Esquerda Clique Ó Vai ficar assim ó Clique tá bem fora Mas é só pra vocês ouvirem aqui Beleza Depois disso Vem aqui File Render Exportou Colocou o nome Já era Colocou no iPod Ó Fazer o show acontecer Beleza galera? Espero que vocês tenham entendido aí Tirado a dúvida De vocês Se vocês tiverem Cara Algum comentário Alguma sugestão Ou alguma dúvida Pode escrever aqui embaixo Vou deixar o site do estúdio aqui Pra vocês conhecerem também E é isso Valeu Um abraço